Aleluia, coloque sua vida diante do Senhor, feche os olhos, por favor, ore ao Senhor, colocando seu coração diante dele, a sua vida diante dele. Coloque seu coração diante do Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome por essa manhã, louvamos o teu nome por tudo que o Senhor já fez, louvamos o teu nome pelo teu amor que nos envolve, louvamos o teu nome pelo teu doce Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, é o que a tua palavra diz, que nos orienta, que nos instrui na tua palavra. E nessa hora, nós queremos apresentar os nossos corações diante do Senhor e pedimos, Deus, que a iluminação do teu Espírito Santo nos ajude nesse momento na compreensão da tua palavra. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque sabemos que do Senhor vem tudo o que nós precisamos, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua paz, a misericórdia do Senhor, que a tua palavra diz que se renova todas as manhãs. E a tua palavra é poderosa, Senhor, para nos curar, nos ensinar, nos transformar e tornar o nosso caráter no caráter de Cristo. Então, doce Espírito Santo, ajuda-nos nessa manhã na compreensão da palavra do nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Bom dia. Você está feliz por estar aqui? Quase, quase no último domingo desse ano. Cabral. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Cabral foi operado essa semana. Está aqui firme e forte na presença do Senhor. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom. Como a palavra dele diz, o Senhor é bom. E hoje é quase que o último, né? Estamos caminhando para o final do ano. E eu creio que sempre quando nós chegamos ao final do ano é um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão e é um tempo de esperança para o novo ano que se apresenta diante de nós. E normalmente a gente reflete e pensa em tudo que aconteceu na nossa vida e ficamos com grandes expectativas para um novo ano. Eu queria perguntar para você agora, né? Nesse tempo de reflexão. Eu quero perguntar para você. O que move você? Pelo que ou por quem você se movimenta? Pelo que ou por quem você vai ficar... Que embrião! Obrigada. Pelo que ou por quem você faz o que você faz? Pelo que ou por quem você se movimenta sobre essa terra? Sabe por que? Eu tenho pensado e muitas vezes nós nos movimentamos por interesses. E Deus falou ao meu coração esses dias e eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra interesse. E interesse ela tem duas denotações, duas eu peguei, né? Duas denotações para o interesse. Eu peguei uma positiva, uma conotação positiva e uma conotação negativa. A conotação positiva que eu peguei no Aurélio, no Aurélio antigo, Aurélio, né? Mas eu fui na internet, no antigo dicionário, né? Diz assim, interesses, relevância atribuída a algo. Eu tomei como positivo. Por que que eu tomei como positivo? Porque eu tenho interesse em manter a minha vida pura. E isso é positivo. Eu tenho interesse em manter a saúde no meu casamento. Eu tenho interesse em manter os meus filhos, ter criado os meus filhos de maneira saudável e de forma que eles glorifiquem a Deus diante das suas escolhas e das suas decisões. Eu tenho interesse em manter o meu corpo santificado e puro diante do Senhor e diante de todos os homens. Eu tenho interesse de manter uma vida reta sobre essa terra. Eu tenho interesse de ter, fazer escolhas, tomar decisões nessa terra que glorifiquem ao Senhor. É do meu interesse. Eu tenho interesse. Então o interesse é a relevância atribuída a algo. Eu tenho interesse em manter a minha vida pura. Em manter uma vida reta e santa. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas há uma denotação, uma conotação que eu peguei como negativa para o interesse. Eu tenho interesse, vou dizer, em que a igreja do Senhor cresça e multiplique, frutifique. E que todos os seus membros reconheçam os seus dons, os seus talentos e ajam efetivamente dentro da igreja na posição onde Deus as quer. Eu tenho interesse nisso. Mas a conotação, a denotação negativa, eu peguei uma frase que diz assim, interesse, tendência para buscar o que nos traz benefícios ou vantagens pessoais. Aí o interesse passa a ser negativo. Quando eu só faço porque eu tenho um interesse pessoal por trás da minha atitude. Aí o interesse é negativo. Aí eu posso dar, entregar a ele uma conotação negativa. Quando eu só faço porque eu vou ter algo em troca. Porque eu só me entrego se eu tenho retorno. Porque eu só faço, eu só vou aonde me interessa. Me esquecendo que a minha vida é para a glória do Senhor e para o outro. Tudo que Deus me dá é para que eu devolva para ele e para que eu seja uma bênção para o meu próximo. Então o interesse que eu queria que você pensasse é o que move você, sabe por quê? Porque Deus, ele não se move por interesse. Deus se move pelo propósito. Todo o movimento de Deus é pelo propósito. Todo o movimento de Deus é para que eu cumpra o propósito que ele tem para a minha vida. E é tão interessante que às vezes há pessoas que elas acreditam que elas precisam se afastar do pecado. E é bem verdade. Como eu falei, eu tenho o interesse de manter uma vida pura e uma vida reta diante do Senhor. Porque senão eu não o verei. Eu não terei uma comunhão com Ele. Eu não verei o Senhor se eu não mantiver a minha vida em santidade. E se eu não buscar viver uma vida reta diante do Senhor e em santidade. Há pessoas que acreditam e pensam que elas precisam apenas, tão somente, se afastar do que é pecado. E é verdade. Nós precisamos nos distanciar de tudo o que é pecado. Nós precisamos nos distanciar, manter longe de nós pessoas que decidem viver uma vida em pecado. Nós precisamos manter longe de nós ou nos manter longe de lugares, de pessoas, de situações que nos levem a pecar. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Há situações e há pessoas que necessariamente não são ruins. Há pessoas que necessariamente não são pessoas más. Mas há o grande problema é que mesmo sendo boas, mesmo sendo pessoas educadas, mesmo sendo pessoas que nós gostamos muito. Mas se elas não contribuem para o nosso propósito, elas não devem estar do nosso lado. Ou nós não devemos estar do lado delas. Ou nós não devemos frequentar esses lugares. Se o que eu faço, aonde eu vou, o meu procedimento, o meu comportamento, se ele me afasta do propósito de Deus, ele pode até não ser pecado em si. Pode até não ser ruim, uma pessoa ruim do meu lado. Mas se ela não contribui para que o propósito de Deus se estabeleça na minha vida, eu preciso me afastar. Eu preciso manter distância de tudo aquilo que não me permite cumprir o propósito de Deus. E eu gostaria de continuar compartilhando a palavra do Senhor com você, num texto que eu comecei há um tempo atrás e eu não consegui terminar. E é no Salmo 127. E é interessante que, para que eu possa viver o propósito de Deus, para que eu possa cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, eu preciso que Deus edifique as minhas construções. Eu preciso que o Senhor seja o construtor das minhas construções. Eu preciso que o Senhor seja aquele que vai edificar a minha casa, aquele que vai edificar a criação dos meus filhos, aquele que vai edificar, vai sustentar, vai fazer permanecer o meu trabalho, os meus dons e os meus talentos. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. É muito fácil começar. Às vezes. Nós podemos começar qualquer coisa, mas manter é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você pode desejar, né? Ah, eu vou iniciar esse ano num jejum, fazendo um jejum. Ou eu vou finalizar o ano com uma semana, dez dias de jejum. Nós decidimos, nós começamos, mas manter, não é difícil manter o jejum? Ah, eu vou terminar o ano lendo o livro de Salmos, ou na leitura bíblica, vou chegar até o fim, vou começar. A gente começa, mas manter é difícil. Há pessoas que querem casar, mas não conseguem manter os seus casamentos. Há pessoas que querem um trabalho, ore por mim, por favor, eu quero trabalhar. Mas quando começam a trabalhar, não dou três meses, já estão murmurando. Porque estão cansados, porque o relacionamento é difícil, porque o meu chefe é difícil, porque o meu colega de frente de mesa é difícil. E nós já começamos a reclamar. Então, o Salmo 127, ele diz assim, no versículo 1, é um Salmo de peregrinação. É um Salmo de romagem. E nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos romeiros nessa terra. O nosso lar é o céu. O nosso lar não é aqui na terra. Nós estamos de passagem sobre essa terra. O nosso lar é o céu. O nosso lar é na presença do nosso Deus. Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso alvo. Lá é o objetivo, ou deve ser o objetivo da nossa vida. Um dia eu estarei com o meu Deus. Um dia eu estarei vivendo com Ele. E tudo isso passará. Então, esse Salmo é um Salmo de romagem. Os Salmos do 120 ao 134 são 15 Salmos de romagem que o povo cantava quando ia para Jerusalém. Adorar a Deus nas três grandes festas, ou uma festa por ano que eles pudessem ir. Eles iam cantando esses Salmos do 120 ao 134. E eu gostaria de ter conseguido pregar esses 15 Salmos, mas talvez eu chegue lá. Então, o Salmo 127 é um Salmo de Salomão. E Salomão, o homem, como eu falei da outra vez que eu iniciei, tinha todos os recursos para construir o templo e para construir a sua casa. Ele tinha tudo. Seu pai deixou, Davi deixou ele equipado. Ele tinha os melhores profissionais. Ele recebeu oferta. Ele tinha recursos, todos os materiais. Ele tinha artífices, pessoas habilitadas, capacitadas para a construção do templo e da sua casa. Mas com tudo isso, olha a sabedoria de Salomão. Ele diz assim no versículo 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Em outra versão diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu preciso entender que ainda que eu tenha capacidades, que ainda que eu tenha habilidades, se não for o Senhor quem vai edificar a minha casa, a minha vida, os meus relacionamentos, tudo a tudo que eu construir nessa vida, será em vão. Será inútil. E eu compartilhei com vocês na semana passada, inútil, semana passada não, da última vez, inútil significa em vão. E a palavra que mais mexeu comigo no original, inútil, é desperdício. É desperdício. É triste quando nós desperdiçamos uma oportunidade, por falta de capacidade, por falta de sabedoria, por falta de disposição. Deus nos dá oportunidade e nós desperdiçamos. É triste quando nós desperdiçamos os nossos dons, os nossos talentos. É triste quando nós desperdiçamos o tempo que nós temos com os nossos filhos. E o tempo passa e passa rápido, né? Quantos pais aqui, eu já falei, eu falo, que saudade, né? Dos cabelinhos cacheados. Saudade, né? Do tempo. E é interessante agora, né? Com a Sara chegando, eu fico pensando e eu falo, eu vou fazer cabaninha. Eu vou sentar no chão, eu vou brincar, mas quando é com o filho, a vida corre, né? E quantas oportunidades, às vezes, a gente perde, porque a gente está agitada na vida, a gente tem coisas para fazer na vida. E quando vê construindo a sua própria vida, já indo alguém levando, a gente fala, né? Que saudade, né? Que vontade de poder voltar e acolher novamente. Só eu que sinto isso? Ou você, papai e mamãe que está aqui, também sente? Que saudade. Mas se o Senhor não edificar a nossa casa, as nossas construções, nós vamos desperdiçar o tempo precioso. E há muitos pais, hoje, que ficam mendigando o tempo do seu filho. Há muitos filhos, hoje, que não têm mais os seus pais e ficam naquela, né? Eu poderia, eu queria dar o último abraço, mais um abraço, mais um beijo. Não é assim? Ou alguém que se foi. Não é assim? Se o Senhor não edificar a nossa casa, será inútil o nosso trabalho. Será em vão, será um desperdício de tempo, de habilidades, de capacidades, de recursos. Eu falei aqui no aniversário da igreja, todo o nosso recurso, ele é finito. A nossa vida, ela é finita. Só Deus é eterno, como disse o pastor Lúcio no domingo passado. Só o Senhor é eterno. Mas nós somos finitos. Então, se nós não soubermos aproveitar a nossa vida, será inútil todo o nosso trabalho. Trabalharemos, trabalharemos e daqui a pouco estaremos reclamando. Estaremos murmurando. E Salomão, muito esperto, muito inteligente, muito sábio. Ele está dizendo isso para o Senhor. Senhor, Senhor, eu construí, eu construo. Talvez esse Salmo tenha sido escrito em meio à construção do templo e da casa dele, do palácio dele. E ele olhando, eu fico imaginando, né? Salomão olhando aquilo tudo e falando, Senhor, eu tenho tudo. Mas se o Senhor não proteger, se o Senhor não guardar, se o Senhor não estabelecer, se o Senhor não firmar, será inútil todo esse trabalho. Tudo isso que eu tenho, tudo isso que o Senhor me deu a capacidade de construir, me deu a honra de construir, será inútil. E às vezes, nós desperdiçamos, é o que o inútil ou invão em algumas versões diz. E ele diz assim, na última vez eu compartilhei com vocês, ele disse, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Da outra vez que eu preguei, eu falei sobre a torre de Babel. Que Deus não havia determinado que o povo construísse a torre de Babel. E Deus trouxe uma confusão, porque era pela vaidade, era pelo orgulho. E hoje eu quero compartilhar com você no capítulo de Gênesis, capítulo 16 de Gênesis, sobre uma outra história também. Abraão, ou Abrão, ainda nessa época, Deus manda que ele saia da sua terra, que Deus o faria grande. Então ele sai de Urdos, Caldeus, e ele vai para a terra que Deus prometeu. E o tempo passa, eu tenho quase a certeza que dez anos se passaram, desde que tudo isso aconteceu. E quando, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim, Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão, quando isso aconteceu, já fazia dez anos sim, que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. Sabe quantos anos Abraão tinha nesse tempo? Lá no versículo 16, diz, 86 anos. 86 anos. Uma idade avançada, se eu não depender do Senhor, não me garante ter a sabedoria dele para conduzir a minha vida. E ele diz assim, versículo 3 de novo. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Típico comportamento de uma pessoa imatura, que não assume as suas responsabilidades e naturalmente, normalmente joga sobre o outro. O erro que é seu. Olha o que diz lá no versículo 2, diz assim. Abraão disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E o que mais me choca é que Abraão atendeu. Abraão anuiu. Abraão ouviu. Abraão concordou. E Abraão obedeceu uma loucura da sua mulher. Ele obedeceu. Talvez ele já não aguentasse mais. Sara falando no seu ouvido. Talvez ele já não suportasse mais. Se eu fosse, se eu tocasse aqui eu ia ficar... Tá ligado aqui não né, Drica? Tá ligado aqui não, tá? Tá não. Não, não precisa não. Eu ia ficar só numa tecla. Pra gente ver o quanto é bom. Ficar só numa tecla. Eu me lembro quando eu era criança. Às vezes eu queria fazer alguma coisa. E minha mãe não queria. Por exemplo, praia. Mãe, minha amiga lá da frente. Vai à praia. Deixa eu ir com a mãe dela, com o pai dela. Minha mãe não. Praia. Perigoso. Não. E eu ficava, deixa mãe. 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 Né? Quantas vezes nós fizemos isso? Deixa mãe. Eu fiquei lembrando, pensando em Sara. Sara deve ter falado tanto. Abraão devia ver Sara tão amuada, tão triste. Que ele anuiu. Ele concordou. Ele obedeceu com alguma coisa que não era a construção de Deus. É óbvio que no futuro contribuiu, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no sentido de que ele obedeceu a uma direção de uma mulher que ansiava por ser mãe. Não aguardou a promessa do Senhor, porque Deus já havia prometido. Deus já havia dito que daria. E ela antecipadamente, desesperadamente, tanto, sabe, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Diz o ditado aí, né? Tanto bate até que fura. E eu imagino Sara falando, falando, falando. E eu imagino, chegou o momento que Abraão falou, ai, tá bom. E aí, o que que ela faz? Versículo 4 diz assim, ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então, Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Se o Senhor não edificar a casa em vão, será um desperdício a construção. O tempo que se perdeu, resolvendo aquela questão. O tempo em que Agar foge, leva o menino. E aí é trazido de volta. E depois, vem Isaac. E a Bíblia fala mais lá pra frente que no momento em que havia alguma festa para Isaac, em algum momento, o menino afronta Isaac. Humilha, debocha, talvez coisas até de irmãos, né? Mas, novamente, a mulher é mandada embora. Novamente, mais um transtorno, mais um desgaste. Desperdício de tempo, de energia. Então, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharemos. Se o Senhor não for aquele que vai edificar, aquele que vai estabelecer, aquele que vai fazer continuar, aquele que vai firmar, aquele que vai tornar permanente, ou aquele até que vai reconstruir, será inútil, será um desperdício todo o nosso trabalho. E nós não temos mais tempo para o desperdício. E no versículo 2, ainda no versículo 1, no B, diz assim, Se o Senhor não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Em outra versão diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor que vai guardar a cidade, será inútil a minha casa, será inútil eu montar guarda. Se não for o Senhor quem vai guardar os meus filhos, se não for o Senhor quem vai guardar os meus tesouros, Se não for o Senhor quem vai guardar a minha vida, será inútil que eu monte a sentinela. Será inútil que eu permaneça atenta. Será inútil que eu permaneça com os meus olhos abertos, olhando tudo, controlando tudo, vendo tudo, ou querendo ver tudo e controlar tudo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é interessante que eu anotei assim, nós precisamos do Senhor quando dá proteção da nossa cidade. Nós precisamos do Senhor quando dá proteção da nossa vida. Nós precisamos do Senhor que Ele proteja a nossa vida, que Ele guarde a nossa vida, que Ele cuide de nós. Sabe por quê? Porque nós não sabemos tudo. Nós não vemos tudo. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não conhecemos as intenções do coração das pessoas. Nós não conhecemos quem realmente são as pessoas. Aliás, há pessoas que são casadas há tanto tempo, e ainda são estranhas. Não se conhecem. Não se percebem. Não percebem aquilo que está acontecendo. Não percebem. Haja visto o caso daquela ex-jogadora de vôlei, casada e que se jogou de um prédio. Esqueci o nome dela agora. Casada. O marido estava em casa. E ela estava sozinha no terraço do prédio. E é interessante que eu entendo que Deus, o que o salmista, o que o Salomão está dizendo aqui? Olha, se não for o Senhor quem guarda a cidade, em vão os meus guardas vigiarão. Se não for o Senhor quem guardar, quem irá guardar Jerusalém, quem irá guardar o meu palácio, será inútil, será em vão, que as minhas sentinelas estejam apóstolos. Será em vão, porque é o Senhor que tem o controle de tudo. Os olhos do Senhor é que estão sobre toda a terra. Eu posso querer guardar a vida dos meus filhos. Eu posso querer tomar conta deles. Eu estava conversando ontem lá em casa, falando da Sara. Ai, vai botar a Sara para trocar em cima do trocador, em cima da cômoda. Eu falei, não bota, bota na cama, é melhor botar na cama. Não, mas agora é em cima da cômoda. Se o Senhor não guardar, em vão todo esse controle valerá. Porque é o Senhor quem guarda. E Salomão entende isso. Tinha um exército, tinha pessoas capacitadas, tinha pessoas habilitadas. Mas ele está dizendo aqui, olha Senhor, se não for o Senhor, quem vai guardar Jerusalém, será inútil que a minha sentinela esteja apóstolo. Será inútil. Olha o que aconteceu em Israel agora. O maior e melhor exército. É o que dizem, eu não sei. Dizem que é o exército mais bem preparado da face da terra. Eu não sei. Não tenho esse conhecimento, né? Mas a gente ouve dizer como que eles foram pegos nesse absurdo de 7 de outubro. Eles estavam desligados, distraídos. Foi assim. E o inimigo invadiu por vários meios e caminhos. Mas o mais incrível para mim, que mais me chocou, é que eles foram pelo caminho na cara, escrachado. Foi derrubando aquele muro de separação e entraram por ali mesmo. Estavam armados e estavam, estrategicamente conheciam tudo o que estava acontecendo, inclusive a festa rave, que rolou a noite toda e amanheceu o povo lá dançando, né? E fazendo as coisas. Tudo. Eles sabiam tudo. Eles foram em pontos estratégicos. Porque o povo estava distraído. E mais, o que mais me chama a atenção, estava no Shabá deles. No sábado deles. Nem no Shabá nós podemos distrair. Nem, mesmo tendo uma vida consagrada. Mesmo tendo uma vida de busca a Deus. Nós não podemos piscar os nossos olhos. Porque o nosso inimigo é traiçoeiro. O nosso inimigo é sujo. Ele é traiçoeiro. Ele não respeita. Não respeita limites. Não respeita família. Não respeita sentimentos. Não respeita unção. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Porque na autoridade do nome de Jesus nós podemos repreendê-lo. Mas não a unção que eu digo no título. Ele não respeita títulos. Mas no poder do Senhor, ele tem que sair. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele sai. Ele tem que sair. Mas o povo estava distraído. E mais me chamou a atenção ainda. Que numa daquelas comunidades. Numa daquelas... Kibbutz daqueles. Tinha uma menina, uma moça que não estava distraída. Uma moça de mais ou menos vinte e poucos anos. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Não me lembro agora. Ela não estava distraída. E o testemunho que eu vi foi que ela... Quando ela começou a ouvir os estrondos. Ela falou assim. Isso não é normal. Vou me preparar. E disse que ela foi no lugar onde as armas estavam. E ela equipou todas as pessoas que queriam... Pegar a arma para lutar. Ela equipou a ela e aos outros. E ninguém daquele Kibbutz foi ferido. Porque ela estava atenta. Porque ela estava ligada. Então Salomão está dizendo aqui. Olha, se não for o Senhor. Que quem edifica a cidade. Em vão vigia a sentinela. Neemias fez isso. Eu não vou ter tempo de ler. Mas eu leria o livro de Neemias. Que Neemias quando ele ouve. Ele fala. Olha, a cidade está destruída. As portas queimadas. Os muros destruídos. Só destroços. E ele é incomodado. E ele vai até lá com uma equipe. Para restaurar os muros de Jerusalém. E ele fala que ele sai com o animal dele durante a noite. Para olhar o território. E tinha lugares que ele nem podia passar. Porque o animal não passava. De tanto destroço. De tanto monturo. De entulhos. E Neemias começa a equipar aquele povo. Ele começa a trazer as pessoas. E armar as pessoas. E colocar as pessoas em pontos estratégicos. Mas ainda que nós façamos isso. Nós precisamos entender. Que Deus é quem edifica. Quem guarda a cidade. É o Senhor quem protege a cidade. Precisamos sim fechar a porta da nossa casa. Precisamos sim fechar as janelas. Precisamos sim cuidar da segurança da nossa casa. Da integridade do nosso corpo. Da nossa vida. Da nossa família. Dos nossos dons. Dos nossos talentos. Mas mesmo que eu tenha a capacidade para fazer isso. Como Salomão. Eu preciso reconhecer. Que se o Senhor não guardar a cidade. Em vão. Vigia a sentinela. Salomão diz. Se o Senhor não edificar a casa. Em vão. Trabalham. Os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão. Vigia. A sentinela. Ou o sentinela. E no versículo. Ele continua. No versículo 2. Será inútil levantar cedo. E dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono. Aqueles a quem ele ama. Nesse versículo 2. Ele está dizendo. Porque a forma do sustento daquele povo. De Israel naquela época. Era a agricultura. Então eles dependiam da semeadura. Eles dependiam da colheita. E Salomão está dizendo assim. Olha. Não adianta trabalhar feito um louco. Não adianta trabalhar desesperadamente. É o que ele está dizendo aqui. Será inútil levantar cedo. Será inútil dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento. E ele diz. Ele fala algo tremendo. Ele diz assim. O Senhor concede o sono. Aqueles a quem ele ama. Sabe esse ama o que significa? No original. G de dias. G de dias. É o nome de Salomão. É o nome que o profeta deu para Salomão. Então ele diz assim. O Senhor concede o sono. A G de dias. A quem ele ama. Nós somos o povo amado do Senhor. Nós somos os servos do Senhor. Nós somos hoje o Israel de Deus. O povo a quem Deus ama. O povo a quem Deus escolheu. Para que glorificasse e honrasse o nome dele sobre essa terra. Nós somos os G de dias do Senhor. O Senhor concede sono aos G de dias dele. Aos amados. Ou seja. Eu não tenho como proteger a semente. Eu não tenho como ir lá e fazer com que a colheita aconteça. Salomão entende. Mas o meu Deus concede sono. Aqueles a quem ele ama. O Senhor concede sono ao seu G de dias. O Senhor concede sono ao Israel dele. Vamos ficar de pé. Isso é uma promessa. A gente pode tomar como uma promessa. Que o Senhor concede sono. Aqueles a quem ele ama. No versículo 3 diz assim. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado. Quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu queria encerrar com o 128 Salmos. No livro de Salmos. O capítulo 128. Versículo 1 que diz assim. Como é feliz quem teme o Senhor. Você teme o Senhor? Como você é feliz. Você que teme o Senhor. Você que ama o Senhor. Você que tem prazer na lei do Senhor. Você que tem prazer de estar na Jerusalém. Na presença do Senhor. Na casa do Senhor. Como é feliz quem teme o Senhor. Quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. E será feliz e próspero. Aleluia. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem. A mulher que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe. Desde Sião. E para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Todos os dias da sua vida. Aleluia. Fecha os teus olhos. Se o Senhor não guardar. Se o Senhor não guardar. A sua vida. Será inútil. Tudo que você fizer. Porque os teus olhos. Não estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor. Estão sobre toda a terra. Então confie nele. Coragem. Como foi dito aqui. Combata o bom combate. Como Deus já ministrou para nós nessa manhã. Combata o bom combate. Confiando. Acreditando. Que o Senhor é quem edifica a sua casa. O Senhor é quem estabelece as suas construções. Ou o Senhor precisa estabelecer as suas construções. Os seus projetos. Os seus sonhos. Aquilo que você deseja realizar. E construir sobre essa vida. Que o Senhor seja o edificador. Que o Senhor seja aquele que vai fazer permanecer. Tenha o interesse pela sua vida. Lute. Lute pela sua vida. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute pelos seus dons. Lute pelos seus talentos. Lute por uma vida de santidade. Porque sem santidade. Ninguém pode ver o Senhor. E nós queremos ver o Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Coloque a sua vida diante dele. Diga para ele. Senhor. Os meus olhos não estão em todos os lugares. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa habilidade. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. E eu quero lutar o bom combate. Fale para ele. Eu quero. Eu quero permanecer na tua presença. Eu quero que as minhas construções permaneçam na tua presença. Eu quero que o Senhor edifique as minhas construções. Que o Senhor edifique a minha vida. Que o Senhor edifique a minha casa. A minha família. Os meus talentos. Os meus dons. Senhor, bendizemos o teu nome pela tua palavra. Bendizemos o teu nome. Porque a tua palavra nos anima. E eu quero que as minhas construções. Deixemos o teu nome.